Olá pessoal, tudo bem? Mais um conteúdo para vocês e hoje eu vou criar uma campanha na prática aqui de Google Ads para advogados que atuam dentro do direito previdenciário. Vou mostrar aqui algumas estratégias que nós utilizamos aqui para os nossos clientes e que nós podemos compartilhar aqui com vocês para você aplicar aí no seu escritório também, quem sabe você conseguir bons resultados, tá? Então eu vou mostrar a parte da teoria, vamos dizer assim, as estratégias e vou trazer aqui uma campanha na prática na tela do computador para você subir ainda hoje, quem sabe você conseguir aí resultados, tá? Vamos lá então, primeira coisa pessoal, é importante vocês entenderem essa dinâmica do Google, como que funciona, tá? das plataformas no geral de anúncios, então a gente tem duas plataformas falando aí de tráfego pago, que seria o Facebook e Instagram, que a gente consegue fazer um funil levando a pessoa a um determinado conteúdo e depois levando ela para o WhatsApp, dentro do direito previdenciário funciona muito bem, tá? Se você quer ver um conteúdo específico sobre isso, deixa aqui nos comentários, mas essa aula aqui eu vou focar um pouco mais na questão do Google Ads, tá? Que é um pouco mais fácil e mais rápido de você implementar aí no seu escritório, tá? Agora, falando aqui de Google Ads, a gente precisa entender dois conceitos, tá? Que a gente tem aí o topo de funil e a gente tem o fundo de funil, tá? O que é isso, Gustavo? Topo de funil é quando você quer aparecer no Google, tá? Em pesquisas um pouco mais amplas. Quando que isso vale a pena? Quando o custo por clique é muito caro ou quando você está numa localização muito limitada e não tem um número tão grande de habitantes, né? Então, digamos que você atua em uma cidade pequena, o ideal seria você atuar no topo de funil e você não aparecer apenas quando a pessoa pesquisar para um advogado previdenciário, advogado e INSS, mas você aparecer em pesquisas mais amplas que também podem funcionar. Então, por exemplo, um cliente que está pesquisando ali como se aposentar, como conseguir tal benefício, enfim, entre outros problemas que o seu cliente vai buscar na internet que estão relacionados aí com o seu trabalho como advogado, ok? E agora a gente tem aí o fundo de funil, que são para pesquisas mais direcionadas. Então, ou seja, aqui você escolhe, tipo, toda vez que alguém digitar aí no Google, advogado, gado, INSS, eu quero aparecer, advogado, aposentadoria, aposentadoria, quando alguém digitar advogado benefício X, advogado previdenciário, advogado especialista em direito previdenciário, eu quero aparecer. Então, é mais ou menos dessa forma que funciona esse fundo de funil e eu já vou mostrar tudo isso na prática, como que você faz aí para subir essa campanha de uma forma prática, tá, pessoal? Um conceito importante nessa parte de estratégia é a gente entender a jornada do cliente, tá? Como que eu consigo resultados na internet? Será que funciona a captação através do Google, tá? Eu vou mostrar aqui para vocês o porquê que funciona, tá? Geralmente o cliente tem uma necessidade ou ele vai buscar uma indicação ou ele vai pesquisar na internet, tá? Então, ele tem uma necessidade, ele vai acabar pesquisando, ele vai acabar entrando ali na internet para pesquisar sobre isso, tá? Alguns vão pesquisar os seus problemas e entra dentro do topo de funil e alguns vão pesquisar já por um advogado dentro daquela área específica, tá? Então, por exemplo, a pessoa já tem uma necessidade ali e já vai procurar um advogado daquela determinada área, ele vai pesquisar e ele vai cair em um anúncio ali do Google, tá? Que de preferência deve ser o seu para ele não ir para os outros colegas, né? Para os seus concorrentes, tá? Então, se você não está no Google agora, se você não está anunciando na sua cidade agora, outra pessoa está recebendo esses contatos, né? Os seus potenciais clientes, né? Esse mercado que você pode atender, ele está sendo direcionado para outros clientes. Se você hoje depende apenas de indicação para fechar novos contratos. Porque o cliente, ele vai pesquisar na internet e ele vai acessar ali os primeiros resultados. Então, ou seja, ao invés dele entrar em contato com o seu escritório, ele vai acabar entrando em contato com outro escritório se você não está lá no Google Ads, tá? Agora, ele vai ver esse anúncio e o pior, né? Muitas das vezes, ele vai ali para um outro escritório que, às vezes, não tem o know-how que o seu escritório tem, não tem a experiência que o seu escritório tem, não tem os diferenciais, né? A trajetória que o seu escritório tem. Porém, mas como você não está na internet, o cliente, ele acaba visitando ali os primeiros sites e você acaba perdendo esse cliente que poderia ser seu. Essa, de fato, é a realidade, tá? Ele vai ver um anúncio, ele vai clicar nesse anúncio e vai visitar um site. Vou mostrar para vocês aqui na prática. Então, o cliente pesquisou aqui, advogado previdenciário Curitiba, exemplo. Esses primeiros resultados aqui patrocinados são anúncios. E é aqui que eu estou falando para vocês. O cliente que pesquisa por advogado previdenciário em Curitiba, ele geralmente vai clicar nesses primeiros resultados. Ele não vai vir aqui no Google Meu Negócio, pode vir às vezes, tá? Ou ele não vai vir aqui ficar pesquisando infinitamente, tá? Ele geralmente vai clicar nos primeiros resultados, tá? Agora, se você não está no Google e o cliente está pesquisando, ele vai acessar os outros sites. Ele vai acessar o site aqui do seu colega e não vai acabar entrando em contato com a sua empresa, tá? Agora, ele vai ver o anúncio, tá? Estamos aqui nessa etapa, ele vai ver aqui o anúncio. Ele vai visitar o site ou a link de page ou vai entrar em contato através de ligação, tá? E aí começa o processo de vendas, tá? Agora, antes da gente ir para a parte prática aqui da campanha, está um recado bem importante, tá? Se você quer, de fato, delegar o tráfego pago da sua empresa para a minha agência especializada, ou se você quer ter uma mentoria para você aprender mais sobre tudo isso, de uma forma mais individual, de uma forma mais personalizada, tá? Ou se você precisa de um site ou link de page para seu escritório, tem um link aqui abaixo, onde você pode falar comigo no WhatsApp, onde eu posso te passar ali uma proposta personalizada para a gente cuidar de tudo isso para você, tá? Então, se você tem alguma dessas necessidades, acessa o link aqui abaixo e a gente tem uma proposta especial para você que está assistindo aqui esse vídeo, tá? Agora, na prática, como que funciona, tá? Eu vou acessar aqui o Google Ads, tá? Geralmente, aqui no Gmail, tem aqui esse pontinho, você pode acessar o Google Ads direto por aqui, tá? Vou acessar aqui a minha conta, vou acessar aqui a minha conta de teste e eu vou subir uma campanha com vocês. Claro, tem vários outros detalhes, configurações avançadas que não dá tempo de a gente abordar aqui nesse vídeo. Então, aqui eu já vou direto para a parte prática, tá? Mas antes, você tem que configurar a conversão, tá? Que é basicamente você instalar um código de rastreamento no seu site para o Google entender quem clicou no botão do WhatsApp. Então, eu vou clicar aqui em nova campanha. Vou clicar em leads, que vai ser o objetivo. O que é leads, Gustavo? São potenciais clientes, são contatos de potenciais clientes. Aqui na meta de conversão, eu vou deixar apenas contatos, mas eu poderia deixar chamadas aqui também, tá? Então, aqui é basicamente o objetivo que eu quero, né? Eu quero contatos através dessa campanha. Pronto. Agora, aqui ele vai perguntar em qual rede que você quer aparecer. Aonde que você quer aparecer? Eu vou falar para o Google que eu quero aparecer na rede de pesquisa, tá? Porque eu não quero meu anúncio aparecendo no Gmail ou meu anúncio aparecendo em algum outro local, tá? Eu vou pegar aqui o link do meu Instagram, tá? Só de exemplo aqui para vocês. Mas aqui você vai colocar o seu site, tá? Deixa eu acessar aqui ele antes. Já aproveita e já me segue no Instagram também. Eu posto alguns conteúdos por lá também, tá? Aqui você vai colocar o nome da sua campanha. Vou colocar aqui teste aula YouTube. Esse nome aqui é só para você identificar. Não vai aparecer para o seu cliente. Vou iniciar aqui uma nova. Ele perguntou se eu queria usar algum rascunho. Se você já configurou a conversão do seu site, você vai utilizar a métrica de conversões. Se você não instalou a métrica de conversão, você pode começar com cliques, tá? Qual que é a diferença de cada uma, tá? O Google vai direcionar de acordo com o comportamento da pessoa, tá? Ele vai direcionar para quem tem mais intenção de clicar ou quem tem mais intenção de converter ali no site, ou seja, entrar em contato no WhatsApp. Então, por isso que o ideal é você instalar a tag de conversão lá no seu site. Eu tenho um vídeo específico aqui no canal falando sobre isso, tá? A tag de conversão, se você quiser pesquisar depois, você vai pesquisar como instalar tag de conversão no botão do WhatsApp do meu site. Beleza? Aqui você pode desmarcar essas opções aqui de parceiros do Google, tá? Isso aqui seria para você aparecer em outros buscadores na internet ou para você aparecer na rede Display, que é uma rede... São os anúncios em banner, tá? Mas não faz sentido para você aparecer. Vou deixar como Brasil, mas você pode colocar a sua cidade, bairro, estado ou várias cidades, se você tem escritório em mais de uma cidade. Idiomas eu vou deixar em português e aqui eu vou avançar e a gente já está indo para a nossa penúltima etapa. Aqui você vai inserir as palavras-chave, tá? Então, o que são as palavras-chave? Ele fala aqui, palavras-chave são palavras ou frases usadas para corresponder seus anúncios aos termos que as pessoas pesquisam, tá? Então, ou seja, eu quero aparecer toda vez que me digitar advogado advogado previdenciário. Gustavo, faz diferença colocar com acento? Não, não faz diferença. Ele vai puxar das duas formas, tá? Advogado INSS advogado especialista em direito previdenciário entre outros que você pode colocar relacionados ali também, tá? Se você deixar apenas advogado, ele vai aparecer para várias buscas relacionadas a advogado. Então, tomo muito cuidado, porque se você quer captar clientes em uma área específica, advogado, você precisa fazer isso da forma correta, senão o seu anúncio vai aparecer para várias pessoas que estão buscando advogados de outras áreas. Então, toma muito cuidado, porque se você deixar aqui apenas advogado, ele vai aparecer para outras pesquisas que a pessoa escreveu advogado, tá? Então, se você quer atuar apenas dentro do direito previdenciário, sugiro que você sempre deixe advogado e uma palavra ligada, né? Advogado aposentadoria Pronto Tá? Aqui no anúncio é o que vai aparecer para o seu cliente, então a gente pode colocar aqui alguns anúncios para chamar atenção, né? Advogado Previdenciário Aqui uma dica, é sempre você citar algumas palavras-chave que você colocou em cima, tá? Advogado INSS Aqui você pode colocar até 15 títulos e o Google vai entregar eles de uma forma dinâmica de acordo com a pesquisa do usuário, tá? Pode colocar aqui, entre em contato Pode colocar atendimento online E presencial Pode colocar aqui a sua cidade, tá? Que você atende Vou tirar esse ponto só para não dar nenhum erro, tá? Ele tem um limite de caracteres aqui também, tá? Até 30 caracteres Vou colocar aqui alguns só de exemplo, tá? Entre em contato Vou fazer bem simples aqui para a gente não perder tempo Mostrar para vocês, claro que você vai fazer de uma forma mais elaborada Isso aqui, tá? Mas isso aqui é só para a gente ganhar tempo e a gente partir para as próximas etapas, tá? Pronto Aqui tem outras opções que você pode colocar Sites, sites links, frases chamariz Mas é um conteúdo para um outro vídeo, tá? Mas aqui você já vai ter criado a sua campanha, tá? Aqui a sua campanha já vai estar rodando E só com isso aqui que você está aprendendo Você já vai conseguir provavelmente resultados, tá? Vou avançar Aqui ele vai mostrar se tem algum erro Aqui ele vai pedir o orçamento, tá? Deixa eu dar aqui um cancelar Ele vai pedir um orçamento Pode colocar talvez aí uns 20 reais por dia para começar 20, 30 reais por dia É um valor que fizer mais sentido para você Aqui ele vai verificar se tem algum erro, tá? É muito comum na sua primeira campanha Aparecer erros aqui, tá? Daí o que você vai fazer? Você vai voltar e vai corrigir eles Geralmente esses erros estão relacionados A escrita dos anúncios Que tem várias regras Você não pode colocar ponto de exclamação Você não pode colocar ponto em lugar indevido Você não pode deixar tudo em letra maiúscula Vamos ver o que mais Você não pode, enfim Tem uma série de coisas ali Que você não pode colocar no seu anúncio Mais de caracteres, tá? São coisas simples de resolver Você pode voltar lá e corrigir Isso caso apareça algum erro, tá, pessoal? Aqui provavelmente não vai ter nenhum erro Assim que ele verificar Vai aparecer um botãozinho aqui Para publicar essa campanha Não vou publicar Estou criando aqui só de exemplo para vocês, tá? Então é basicamente esse caminho, tá? Feito isso O anúncio vai entrar em análise Depois de provavelmente 24 horas Vai começar a rodar Vai começar a aparecer para o seu cliente, tá? Tem outras configurações De negativação de palavras-chave Estratégias de correspondência Que são coisas que vão te ajudar A criar um filtro mais avançado ali também Que você pode utilizar em um segundo momento, tá? Tá falando que o meu anúncio tem problemas aqui Provavelmente deve ser relacionado A alguma questão desse Dos pontos aqui, tá? Na verdade eu tenho que confirmar aqui A minha identidade nessa conta Pode ser por isso também Que ele deu esse erro, tá? Ele está verificando aqui o erro novamente, tá? Mas provavelmente é devido a essa verificação Que essa conta aqui não tem, tá? Mas pode ficar tranquilo Tranquila Que geralmente o problema está relacionado Com os caracteres lá no seu anúncio, tá? Então pessoal Agora a gente tem dois caminhos, tá? É você assistir esse vídeo aqui Tentar executar tudo por conta própria O que pode dar certo Provavelmente vai dar certo Porém é um caminho um pouco mais longo Porque às vezes você vai gastar muito mais tempo Energia e dinheiro Para você validar Acertar a campanha certa, né? Você conseguir configurar tudo isso Colocar para rodarem e tudo mais E um outro caminho Que é um caminho mais curto Que é ou você delegar isso Para a nossa equipe especializada Ou você contratar uma mentoria Que vai te acompanhar Durante todo esse passo a passo E vai te ajudar a implementar As suas campanhas Da melhor forma possível, tá? Então eu sugiro Que você escolha esse segundo caminho, tá? Entre em contato aqui no WhatsApp Fala que você veio desse vídeo E eu tenho uma proposta especial aí para você, tá? E de qualquer forma Se você quer ver um conteúdo diferente aqui no canal Deixe seus comentários aqui Deixe seu like E compartilhe esse vídeo com algum colega, beleza? E eu vejo você no próximo vídeo Até mais!